A forma que você começa a sua aula faz toda a diferença. E eu vim compartilhar com vocês uma canção super legal para vocês estarem utilizando no momento de acolhimento das crianças. Eu sou Juliana, professora, e vamos ao vídeo. Bom dia, bom dia, nossa aula já vai começar. Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia. Um bom dia pra vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, nossa aula já vai começar. Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia. Um bom dia pra vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, essa foi a sugestão de hoje. Espero que gostem. Utilizem com as crianças de vocês. E até a próxima. Tchau!